Olá pessoal, tudo bem? Bom, nos últimos dias eu tenho recebido muitos e-mails, dúvidas, comentários e tudo mais, né? Sobre desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de sistemas em Java, beleza? Vocês têm me pedido no geral que eu faça uma aula mostrando, né? Como que a gente desenvolve um software, como que a gente desenvolve uma aplicação que tenha um uso real, vamos dizer assim, né? Que incorpore banco de dados, que incorpore uma interface bacana, uma modelagem bacana, né? Então, eu resolvi fazer algumas aulas sobre isso. Só que o seguinte, pessoal, antes da gente começar a desenvolver a aplicação, a gente tem que pensar na estrutura dessa aplicação, ok? Não é você, ah, vou fazer um sistema para, sei lá, controle de uma escola, de uma faculdade, o que for. Aí você vai lá, começa a montar a tela, começa a arrastar a componente daqui, dali, vai montando, beleza. Só que o seguinte, quando você chegar, vamos dizer assim, na sua segunda semana de desenvolvimento, a sua aplicação já vai ter uma bagunça. Você não vai conseguir mais entender a sua própria aplicação, ok? Então, a gente precisa trabalhar na estrutura do projeto. Para a gente estruturar uma aplicação, um software, né? Um sistema, a gente tem que trabalhar com padrão, ok? A forma que você vai declarar suas classes, as camadas do seu novo projeto, ok? Então, é nisso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um padrão de desenvolvimento chamado MVC. MVC, pessoal, significa Model, View, Control. O MVC prega que se você distribuir a sua aplicação em três camadas, você vai ter uma aplicação mais organizada, ok? O seu código fonte vai ficar mais organizado, você vai ter uma maior manutenabilidade, ou seja, você vai conseguir dar manutenção no seu código de uma forma muito mais simples, muito mais fácil e rápida e menos custosa, claro. E você também tem algumas outras vantagens, como por exemplo, você consegue estruturar melhor as suas classes, você isolar as camadas da sua aplicação. Vamos direto então. O MVC prega que você tem que dividir o seu código fonte em camadas, correto? Então, o que ele faz é uma camada só para interfaces, uma camada só para as telas, beleza? Outra camada, essa camada das telas seria a camada View, View de visualização, que é o que o usuário vai ver. A segunda camada seria a camada de modelagem. Essa camada de modelagem tem lá as suas classes, por exemplo, a classe aluno, a classe professor, a classe disciplina e por aí vai. Então, é onde é feita a modelagem, onde você tem os atributos e os métodos da sua classe, ok? Da entidade. E uma terceira camada, que é a camada que controla a comunicação entre a camada View e a camada Model, a camada modelagem, que essa terceira camada é a camada Control ou Controller. A gente só tinha uma camada, na verdade, que era a camada View. Então, na nossa tela, a gente ia lá, criava um objeto do tipo aluno, por exemplo, na tela, e com esse objeto aí, a gente, sei lá, salvava num arquivo, a gente fazia o que a gente quisesse com ele lá. Geralmente, a gente trabalhava mais em memória. Mas o que a gente fazia era basicamente isso, na nossa própria interface, a gente criava o objeto, a gente excluía o objeto, e não é certo a gente fazer isso, ok? O certo é que haja uma camada no meio aí, que é a camada Controller, que ela captura os dados da interface, modela esses dados usando a camada Model e persiste esses dados, seja num banco de dados, seja num arquivo de texto, o que for, ok? Então, é o seguinte, para exemplificar melhor o código, como a gente e nós ainda não vimos bancos de dados, e banco de dados é um tema extenso, diga-se de passagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver essa aplicação usando um arquivo de texto, ok? Nós vamos salvar os dados em um arquivo de texto, e logo depois eu vou fazer um mini curso, vamos dizer assim, de banco de dados, tá? Poucas aulas, umas duas ou três aulas aí sobre bancos de dados, e então a gente vai migrar essa aplicação que salvava no arquivo de texto, vai passar a salvar num banco de dados, beleza? Só para provar para vocês que, quando eu for fazer essa migração de txt, né, de arquivo de texto para banco de dados, eu vou ter que mexer somente na camada que faz a persistência dos dados, e não na interface, muito menos na modelagem, ok? Tá, é muito bom, beleza, só que existem, vamos dizer assim, certas discussões sobre esse tema, sobre o MVC. Algumas pessoas gostam de criar uma quarta camada, e essa camada é responsável por persistir os dados, no banco de dados, ok? Persistir é salvar, tá pessoal? Então a gente teria uma quarta camada que seria a camada DAO, D-A-O. DAO, pessoal, significa Data Access Object, é um objeto de acesso aos dados, que é o objeto que faz a persistência ou a recuperação de dados do banco de dados, beleza? Então, algumas pessoas gostam de criar essa quarta camada, e outras pessoas gostam de englobar essa camada na classe de modelagem. Então lá no nosso, na nossa classe aluno, que tem lá os atributos, os métodos, get, set e tudo mais, nós teríamos lá dentro então os métodos para salvar um aluno na base de dados e recuperar um aluno da base de dados, atualizar e tudo mais, ok? Então, algumas pessoas gostam de separar em mais uma camada, e outras pessoas gostam de colocar tudo na modelagem. Eu prefiro colocar tudo na modelagem, ok? Porque eu sei, ah, tá dando um problema, por exemplo, na hora de salvar um aluno. Eu vou lá na modelagem, eu sei onde que tá o problema, e eu acho que acaba economizando classe, eu acho que fica até melhor, né? Na verdade. É, mas isso aí vai de cada um, tá? É, um, vamos dizer assim, não é um problema, né? Mas é um, digamos assim, um, 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 um ponto fraco da modelagem MVC, que é o seguinte, vocês viram então que para cada entidade, por exemplo, a entidade aluno, nós temos que ter um model, um view e um control. Então, para cada entidade, a gente tem que ter três classes, três arquivos .java para manipular ele, correto? Se a nossa aplicação tiver, por exemplo, 20 entidades, nós vamos ter 60 arquivos, pelo menos, ok? Para fazer a manipulação dessas entidades. Pelo menos, a gente pode ter muito mais do que isso também, ok? Então, isso aí a gente gera um aumento de código-fonte, né? Acaba que é um aumento positivo, vamos dizer assim. É, beleza, vamos então para a manipulação do código aqui. Primeiro de tudo, pessoal, pode ser que quando vocês criam um projeto, já algumas pessoas me perguntaram isso, ele vem aqui com dois pacotes, vamos dizer assim, que seria a bibliotecas, o pacote de bibliotecas e o pacote de bibliotecas de teste. Na verdade, é o pacote de teste, perdão, e bibliotecas de teste. São esses dois pacotes aqui. Isso aqui é o seguinte, o próprio NetBeans, ele fornece plugins, né? Para a gente testar o código-fonte. Mas o testar não é testar a interface, testar isso tudo direitinho. O testar dele é testar, fazer testes de unidade, para ver se uma classe está se comunicando bem com a outra e tudo mais. Isso aí já entra no assunto de coesão e acoplamento, ok? Então, já é um outro assunto. Para a gente remover esses dois pacotes aqui, é só a gente vir no projeto, vir nas propriedades dele aqui. A gente vem aqui, pastas de pacotes de teste, logo no código-fonte ali. Seleciona ele, manda remover e dá um ok. Pronto, ele removeu ali os seus pacotes de teste, beleza? Então, vamos lá. Tenho aqui já uma tela, uma interface, para fazer manipulação de alunos. Então, eu tenho uma tabela, os botões famosos, botões novo, editar, excluir, salvar e cancelar aqui dentro. O aluno pode ter matrícula e nome, então, já fiz uma modelagem para ele, matrícula e nome. Criei dois construtores, um construtor vazio e um construtor passando matrícula e nome. E os get set aqui, beleza? Para a nossa tabela, eu já tenho aqui também o meu abstract table model, ok? Que é a abstração do aluno ali. No caso, está matrícula, mate, eu posso até colocar matrícula.r ali. Beleza, então. E aí, essa aqui é a nossa interface, tá? Para manipular os objetos, os botões aqui, perdão. Eu fiz uma função chamada botões, que ela recebe cinco booleanos. N, E, R, S e C. Novo, editar, remover, salvar e cancelar. Então, basicamente, lembra lá que a gente falava o método e mandava recarregar toda hora, né? Eu fiz de uma forma diferente aqui para vocês verem outra possibilidade, ok? Então, por exemplo, quando eu inicio o código fonte, eu libero o botão novo, tá vendo? E todos os outros eu bloqueio. Aí ele faz aqui para cada um. T, N, E, R, S, C. E aí a gente faz isso aí manipulando cada botão, tá vendo? Com o falso e tchul, ele passando na ordem certa. Beleza? É, tudo certo, então. E aí eu também tenho aqui já um evento da minha tabela, que é o famoso mouse clickage, né? Que eu pego o aluno e a cada vez que eu clico num item da tabela, eu tenho que carregar os meus campos aqui do aluno, beleza? Lembrando que eu tenho também aqui no construtor, set location relative to null para centralizar a tela, beleza? Bom, não sei se vocês já repararam, mas esse código aqui, essas três classes, né? Elas não estão modeladas no padrão MVC. Nós vamos modelá-las agora, então, tá? O que a gente faz aqui? Vamos criar um novo pacote. Vamos chamar esse pacote de view. E vamos colocar o código principal.java, que é a tela aqui. Vamos jogar aí, vamos arrastar ele lá para o código, para o pacote view. Vou mandar refatorar. Beleza, ele já moveu para lá. E aí, o seguinte, eu vou renomear essa classe aqui. Eu chamei ela de principal, mas eu quero chamar ela de aluno view, que é o mais certo, né? Vamos dizer assim. Caso eu tivesse, por exemplo, uma tela aqui para centralizar tudo, né? Se fosse o meu frame principal, aí eu teria, por exemplo, cadastro de aluno, cadastro de professor e por aí vai. Hoje nós vamos tratar só do aluno, tá? Só para exemplificar para vocês isso. Vamos criar um outro pacote aqui, que vai ser o meu model, a minha modelagem. E a gente vai jogar o aluno.java para o model. Beleza. Mas, Gilberto, e o aluno table model, que tem lá o abstract table model? O que a gente faz com ele? Bom, a gente pode jogar ele dentro de model também, porque na verdade ele está dentro da modelagem, ok? Só que eu gosto de criar um outro pacote aqui, tá? Que vai ser o table model. E aí todos os table model eu coloco aqui dentro. Tá? E eu prefiro trabalhar assim, isso aí eu acho que isso vai de cada um, tá? Posso excluir então o pacote principal, que é a aula 14 aqui. Eu posso mandar excluir ele. Tudo certo. E eu preciso agora de um pacote controller, ou control. Vou chamar ele de controller ali. E é nesse pacote controller que vai fazer a modelagem. A modelagem não, perdão. E é esse pacote controller aqui que vai controlar os dados que entram e saem da interface em direção ao banco de dados, ok? Então, sai da interface e vai para o banco, sai do banco e vem para a interface. É o controller que vai manipular isso, ok? Mas como assim, Gilberto? Vamos lá. Vou criar aqui dentro do controller uma nova classe Java, chamada de aluno control. Certo? Vou apagar o comentário aqui. Apagar essa linha aqui. E aumentar a fonte para vocês. Beleza. Então, o seguinte, quando a gente quiser incluir um aluno na base de dados, nós temos que ter aqui, então, dentro de aluno control, nós temos que ter um método public static void salvar aluno. E nós vamos passar para ele, então, uma string matrícula e um string nome. Beleza? Ele está dando um erro aqui porque o static está com letra maiúscula. Beleza. Então, agora. E aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um aluno. É só aluno. Chamar de a. Recebe new. Aluno. E vamos passar aqui, então, para ele a matrícula e o nome. Viu que eu não criei o objeto aluno dentro da interface. Eu criei ele no control. No controller. Certo? E aqui dentro, então, no a, eu vou fazer a ponto. Eu tenho que chamar um método que é para salvar na base de dados. Que seria o a.persistir. Ok? Lembrando que para salvar na base de dados, as manipulações, vamos dizer assim, de base de dados, elas vão ser feitas na modelagem. Então, aqui dentro, junto do set get, eu vou fazer um public. Boo. Boolean, né? Boolean. Persistir. Persistir é salvar na base de dados, tá? E eu vou fazer o seguinte. Como eu não estou trabalhando ainda a interação, como salvar e tudo mais, eu vou simplesmente retornar true. Ok? Return true só para não dar erro ali, ó. Então, a.persistir. É claro que vai dar certo. Então, if. Se conseguir salvar, não é void mais. Vou fazer um boolean aqui. Se conseguir salvar, return true. Else. Return false. Beleza? Tá, Gilberto, mas se o persistir retorna true ou false, para que eu fiz esse if aqui? Verdade. Então, eu posso vir aqui e posso simplesmente fazer um return a.persistir. Simples. Eu estou fazendo aqui, digamos assim, uma melhoria e muito no código, que lá no table model eu não trabalho com o model, né? No table model, não, perdão. Na view aqui eu não faço a manipulação direto no model. Então, quando eu clicar no botão salvar, o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente aluno. Control. Salvar aluno. Passando c underline mate. Get text. E c underline nome. Get text. O salvar aluno, ele retorna true ou false, correto? Então, if, se conseguir salvar o aluno, a gente faz um joption pane, ponto, show, message, dialogue. Passar aqui, this, nossa, assim, this e aluno salvo com sucesso. Caso contrário, a gente faz um else aqui. Erro ao salvar o aluno. Gilberto, mas olha só. Se eu tenho uma tabela para mostrar aos alunos, por que eu não simplesmente crio um aluno aqui e insiro na tabela? Por que não funciona assim? Antes a gente só trabalhava com memória. Então, tudo era feito na interface. Agora o que a gente tem que fazer é, quando a gente clica em salvar, eu tenho que salvar na base de dados e depois eu tenho que mandar recarregar a tabela com o que tem na base de dados. Ok? Então, é mais ou menos assim. Eu capturo um aluno, eu vou criar um novo aluno, pego os dados dele, mando salvar na base de dados e mando recuperar de volta a base de dados. Essa aqui é a lógica. Então, eu insiro na tabela para depois salvar tudo na base de dados. Eu faço direto. Certo? Então, caso eu consiga salvar o aluno, eu tenho que recarregar a tabela. Então, eu vou fazer aqui, this.loadTable. Eu tenho um método aqui que recarrega a tabela pegando os dados da base de dados. Ok? Ainda não está pegando não, mas depois eu vou explicar para vocês o por que disso. This.loadTable. E aí ele vai recarregar a tabela. Caso ele não consiga, ele vai dar erro ali ao salvar o aluno e beleza, acabou. Tá. Como então que eu pego os dados da tabela? Lá no aluno control, eu tenho que ter um public. Eu vou retornar um arraylist. Então, é o public static. Arraylist é porque eu vou retornar todos os alunos, né? Um arraylist. Mas é um arraylist de quê? Olha só. Eu não posso voltar um arraylist do tipo aluno. Porque eu estou infringindo a regra, digamos assim, do MVC, onde fala que eu não posso mandar um objeto do model para a interface. Então, o máximo que eu posso mandar são variáveis simples, vetores, array, o que for. Mas eu nunca posso mandar um objeto, um array, do tipo que esteja no model. Do tipo que seja da modelagem. Então, para isso, eu tenho que mandar aqui um arraylist de strings. Então, eu vou retornar, na verdade, um arraylist. Que em cada posição desse arraylist vai ter um vetor de string. E na verdade, esse vetor de string vai ter duas posições. Na primeira posição eu tenho a matrícula. Na segunda posição eu tenho o nome. Então, eu vou chamar de getAlunos, certo? Ele reclama aqui porque o arraylist não foi importado. E aí, o que eu faço aqui, então, é... ArrayList. Vamos criar aqui, então, um arraylist do tipo string. Aqui. Chamar de alunos. Recebe new. ArrayList. Beleza? E aqui eu já mando retornar aqui o... O... O arraylist de alunos, tá? Por que eu usei um arraylist... Um vetor dentro de um arraylist? O arraylist, ele é criado, vamos dizer assim, dinamicamente. Então, eu consigo adicionar elementos nele facilmente. Ok? E aí, aqui dentro, né? O que a gente tem que fazer é... Pegar, então, um arraylist de alunos que o model me retorna. Vamos por partes, então. Vamos lá no model. Vamos criar aqui um public. ArrayList.aluno. Aqui, sim, eu posso retornar um vetor de alunos. Um arraylist de alunos. Get alunos. Eu vou criar aqui, então, um arraylist. Do tipo aluno. Chama ele de alunos. New arraylist. ArrayList. Passando nada. Return. Alunos. Ele reclama aqui porque eu não importei. O arraylist. Maravilha. Então, é o seguinte. O model retorna um vetor do tipo aluno. Retorna um arraylist do tipo aluno. O control, ele retorna um arraylist contendo um vetor de strings. Eu tenho que, então, mapear os alunos, o objeto do tipo aluno, para um vetor de string. Então, o que eu faço aqui é a arraylist.aluno. Vou chamar de azão. Recebe aluno. Não é ponto class, não. Vamos lá, que eu estou chamando ele aqui de public static. Aqui é estático. Por quê? Olha só. O persistir, ele vai pegar os dados do aluno. Do próprio aluno. Já o método getAlunos, ele independe do aluno atual. Então, por isso que ele é static. Porque é um método geral. Vamos dizer assim. Ele não precisa dos atributos. Se ele precisasse dos atributos aqui, ele não poderia ser static. E aí nós fazemos que é aluno, então, ponto getAlunos. Vamos fazer um for, int i recebe zero, ponto e vírgula, e menor que a, ponto, size, ponto e vírgula, e mais mais. Então, nós vamos criar aqui, então, um string azinho, recebe new, string de duas posições, para ter o nome e a matrícula. Fazemos aqui, então, a na posição zero, recebe azão, ponto, get, i, ponto, get, matrícula, e azinho na posição um, recebe a, ponto, get, i, ponto, get, nome. Pronto. O que nós fizemos aqui é, recuperamos a lista de alunos, na verdade, é uma lista do tipo aluno, e mapeamos ele para uma lista, para uma relist do tipo string, um vetor de string. Porque aí, sendo um vetor de string, então, eu posso, sim, passar para a minha interface, certo? Só que o seguinte, o meu table model, ele retorna, ele recebe, perdão, um list do tipo aluno, ok? E a gente não pode fazer isso, então, nós temos que modificar isso aqui. Vamos modificar, então, o list aqui vai ser string, colchete. Eu não mais recebo aluno, eu recebo um string, colchete. Colchete, aqui é um string, colchete, string, colchetes. Aqui, na verdade, é passando dois, né? Mentira, eu não passo dois aqui, não. Eu só instancio, só. Beleza. E aí, a gente começa aqui. Olha só, eu crio um aluno f, que seria um temporário, né? E faço linhas, ponto, get, row, index. O que eu preciso fazer aqui, então, é string, chamar de t, para ser temporário, colchetes. Aqui eu faço t na posição 0 e aqui t na posição 1. O mesmo vale para aqui. t na posição 0 recebe a value.trueString e t na posição 1 recebe a value.trueString. Novamente, string t, t na posição 0 recebe. Está vendo aqui que ele está recebendo um aluno, né? Está errado isso ele também, ó. t na posição 1. Aqui é recebe. Aqui eu não posso receber um aluno, aqui eu recebo um string a value, é um vetor. Não é get matrícula, na posição 0 e aqui na posição 1. É get aluno, eu não retorno isso aqui, eu retorno um string colchetes. Adicionar aluno é um string colchetes. Vou chamar aqui de Azinho. Aqui a gente adiciona por A. Remove. Adicionar lista. Para adicionar uma lista de aluno é uma relista de string colchetes. Chamei aqui de F, né? Vamos colocar A. Aí, maravilha. Então, nós já manipulamos aqui para tudo ser uma relista de strings, beleza? Tudo certo. Vamos salvar aqui. E aí, na view, ele está dando um pequeno erro aqui, que ele faz aluno temp, né? Então, aqui não é mais aluno temp, é um string. String, na verdade. Aqui o colchete é no temp. Eu faço, então, temp na posição 0 e temp na posição 1. Temp. Maravilha. Então, pessoal. Hoje, na verdade, aqui a gente vai remover, então, a modelagem do aluno. Está vendo? Ele não é mais incluído na interface. Vou salvar. Não temos erros, ok? Hoje, então, nós fizemos aqui, basicamente, o controle, né? De, vamos dizer assim, de converter uma aplicação que não tinha padrão nenhum para começando a trabalhar, então, com a MVC. A aula já está ficando mais extensa, ok? Então, eu vou continuar esse tema aí na próxima aula, tá? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é não salvar em lugar nenhum, né? Porque o persistir aqui, que seria o método salvar, ele só retorna true, ele não faz nada, né? Não salva nenhum arquivo. E o getAlunos também não retorna nada. Então, é aqui que a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? Beleza, então, muito obrigado. Se você está achando que MVC é um tema importante para você, para os seus colegas, para os seus alunos, o que for, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado pela visualização. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho